Bom, companheiros e companheiras, estamos aqui no assentamento de Dona Helena, no projeto que nós fizemos aqui na terra de Dona Cosma, com muita insistência, um trabalho de eletrificação da várzea, onde hoje se trabalha aqui com irrigação. Então, junto com isso, nós fizemos um projeto de limpeza de barreiro, e aqui está, por exemplo, o padrão de energia trifásica, que é a tarefa verde, e aqui tem toda a extensão de rede de energia trifásica. Como vocês conseguem ver, hoje aqui em Dona Helena tem batata, tem feijão, tem milho verde, tem macaxeira, tudo que se trabalha na agricultura familiar. Então, nós estamos aí, o trabalho continua, queremos mostrar para vocês isso, que aqui a gente não tem muita conversa, a gente tem trabalho realizado na nossa comunidade. Lá vocês podem ver, tem o barreiro que foi feito a limpeza. E é isso que nós queremos para a comunidade Dona Helena.